Boa noite pra você que tá chegando, sejam bem-vindos, eu sou o Leonardo Costa e hoje estamos no 18º dia do trilho do sucesso, vou passar daqui a pouco o 18º desafio, se você tá assistindo essa live na replay, seja bem-vindo, estamos já em velocidade de cruzeiro no trilho do sucesso, estamos passando por um vagão agora todo iluminado, todo cheio de luz, que beleza, hein? Nenhuma pressa pra chegar, o importante é a gente curtir o caminho, o importante é a gente aprender a observar a caminhada, isso é que é importante, quero agradecer a você que tá chegando, o Lenar Arnit, quem chegou depois aqui, o Tia André, pessoal que tá chegando, boa noite, obrigado, 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 sem palavras pra agradecer a participação de vocês, eu vou virar a tela agora pra mim. Olá, 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 tia André, boa noite, meu querido. Quero agradecer aqui publicamente pelo dia de hoje, foi um dia maravilhoso, meus coaches estão de parabéns pela coragem de enfrentar seus inférios, de enfrentar suas limitações, suas dificuldades aí, todo mundo fazendo atendimento individual, tô muito feliz e tô muito orgulhoso da coragem de vocês, parabéns, parabéns, tá? Eu vou avisar aqui no WhatsApp que a gente tá entrando no ar, porque parece que o periscope não tá mandando as notificações, né? Deixa eu ver aqui, tô no ar, tudo bom com vocês? Quem tá chegando aí de novo, Leonardo Costa, muito prazer, KDR20cam, eu faço lives diárias sobre como programar a mente pra alcançar metas, pra ter sucesso, qualquer meta que você quiser, metas financeiras, metas pessoais, metas profissionais, metas afetivas, então você tem dificuldade, trabalha muito, ganha pouco dinheiro, enfim, quer mudar isso, dá pra mudar. Eu trabalho com um coach energético, que é uma modalidade diferente do coach, ela trabalha com técnicas ligadas a acesso direto ao inconsciente, né? Utilizando pontos de estimulação em... Aliás, utilizando estímulos em pontos de despressurização emocional, né? Os conhecidos pontos neurolinfáticos, neurovasculares e também pontos de acupuntura. Então, trabalho com essas técnicas aqui e são técnicas muito poderosas, capazes de reconfigurar a mente para alcançarmos objetivos. Então, estou muito feliz por vocês estarem aqui, já avisei aqui no pessoal do WhatsApp. Boa noite! Alguém chegando novo? Já, já vou passar a tarefa do dia de hoje, tá? Hoje é a 18ª tarefa, você está chegando agora hoje no trilho do sucesso. Nós fizemos um curso aqui, é um curso que dura 28 dias e hoje estamos na 18ª tarefa e eu já vou começar dentro de uns instantes, 30 segundos no máximo, vou começar... Bom, esse curso está sendo baseado no livro da Honda Byron, o livro A Magia, né? Ela traz exercícios ligados à gratidão e o exercício de hoje chama a lista de tarefas mágicas. Boa noite, Flora. Boa noite, Renato. Não leu o nome direito, passou tão rápido aqui. Muitíssimo boa noite para vocês, é um prazer enorme estar aqui com vocês todos. Muito obrigado, Euselis está chegando aqui também, Euselis43. Tudo bom com vocês? Vocês estão vindo de onde? Vocês querem falar, querem se apresentar? Às vezes é tão boa a gente assistir uma live e ficar quietinho, né? Ninguém mexer com a gente. A gente pode chegar a sair na hora que a gente quiser. Se vocês quiserem se apresentar, vai ser um prazer conhecê-los. Eu estou falando aqui de Salvador, eu sou Leonardo Costa, sou coach energético, enfim. Vou já já passar a tarefa do 18º dia aqui do Trilho do Sucesso, que é um curso que fala sobre a gratidão, né? Sobre a importância da gratidão para alcançarmos metas, né? A gratidão, ela equilibra nosso sistema nervoso e nós conseguimos abrir a mente para ter mais poucos, para ver mais oportunidades, Anderson. Entendeu? Então, hoje, nós vamos falar sobre a lista mágica de tarefas. Gente, a gente está no fim do ano, fim do ano. Daqui a pouco é Natal, acaba o ano. O que que vocês não fizeram ainda que vocês tinham que fazer esse ano? Me contem, o professor quer saber. O que que vocês tinham que fazer esse ano que vocês não fizeram ainda? Digo aí. Pode contar? Anderson, Anderson, vai começar a academia. Olha só, Anderson. Ainda é tempo, Anderson, de começar a academia. Sempre é tempo para começar, né? Quem mais? Vai começar aquela dieta? Aquilo que vocês sabem que vocês querem fazer, mas difícil fazer, né? Tem muita coisa na vida que a gente precisa fazer, que a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não gosta de fazer. É verdade? É verdade, produção? Digam aí. Agora eu quero ouvir vocês. Alimentação mais saudável, Flora 2004. Obrigado por interagir. Quem mais? Quero interações. Corações na tela. Vamos conversar, bater um papo aqui legal de mais ou menos uma meia hora. Vou passar a tarefa de gratidão aqui para vocês que estão chegando. Muito bem-vindos. Prazer enorme conversar com vocês aqui. Estava assistindo mais algumas lives. Pra quem está chegando hoje no Periscope, isso é uma live. Eu estou aqui ao vivo falando com vocês, interagindo com vocês. Você pode compartilhar com os amigos de vocês. Bem-vinda, Flora. Terra da felicidade, Salvador. Você pode compartilhar com os amigos de vocês. No iOS você passa o dedo no bonequinho e arrasta para o lado assim. E aí tem a opção de você compartilhar. Se você estiver gostando do assunto, curtindo o assunto, do jeito que eu estou curtindo, vocês podem... Eu não compartilho porque eu não posso, né? Mas você pode compartilhar com seus amigos e chamar seus amigos para também aproveitar esse momento aqui com você, tá bom? Seguinte, então essa coisa que você sabe o que você tem que fazer, mas você não gosta de fazer. É difícil fazer. Enfim, algo que é bom, mas você tem dificuldade de fazer. Então vou dar aqui duas visões, tá? Duas formas de ver. Uma, pensando na mente racional, né? No cérebro racional, que é o que a Honda... Esse livro, como eu falei, esse curso é baseado no livro da Honda Byrne. Então aqui a gente tem... Ela sempre traz informações para o nosso cérebro racional, mas eu também vou ter que abordar questões sobre o cérebro límbico, porque é lá, Anderson, não sei se foi Anderson que falou aí, é lá que tem um registro que está te impedindo de você começar a malhação para ter a saúde que você quer. É lá no cérebro límbico, não é no cérebro racional. Cérebro racional é esse que está aqui falando para vocês, é o que está gesticulando, é o que está vendo, é o que está ouvindo, lendo vocês. Esse é o cérebro racional. Mas o cérebro límbico é onde está os registros das nossas emoções, do que nós aprendemos como verdade e que acabou ficando no automático, Rafael, que está chegando agora. Boa noite, Leonardo Costa, muito prazer. Estamos falando sobre gratidão, a importância da gratidão para alcançarmos metas. Todo mundo está acompanhando aí? Deixa eu ver se vocês estão atentos. Escreve S para eu saber. S diz sim. Todo mundo está acompanhando aqui, entendeu? Posso continuar? Posso continuar? Ou vocês vão pedir ajuda às universitárias, às cartas? Olha, Anderson, Rafael, muito bom. Obrigado, tá? Então, assim, vou tirar um trechinho aqui do livro da Ronda, que está aqui na minha frente, para compartilhar com vocês e honrar o livro dela, que é muito show de bola. Se vocês puderem comprar, o livro é O A Magia, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, para colocar na tela aqui para vocês. A magia da gratidão. Já mostro a telinha dele para vocês. Então, ela fala assim, ó. Talvez o seu problema seja não ser tempo suficiente para fazer tudo o que precisa em 24 horas. Talvez 24 horas para você não parece ser o bastante. Talvez você está atolado em trabalho, mais tempo livre, não consegue ver como é que você vai sair de tanto trabalho. Talvez o seu trabalho seja ficar em casa cuidando de crianças. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, por uma crise financeira. Sabe essas coisas que deixam a gente se sentir preso? Isso é o que ela está citando aqui, né? Então, talvez você tenha perdido alguma coisa e feito de tudo para encontrar a solução que você queria, Amanda, que está chegando agora. Boa noite. Mas, você não conseguiu, né? E por mais que você tenha tentado começar a sua academia, você até hoje não conseguiu, né? Por que será? Então, no exercício de hoje, ela ensina a fazer uma lista de tarefas... Perdoe-me. Uma lista de tarefas básicas, né? Só que no início do curso, nós fizemos uma lista de tarefas, né? E uma lista de tarefas mais simples. Essa lista de tarefas vai ser das coisas que vocês não fizeram até agora no ano. Entenderam? Então, o que você não fez até agora no ano, ainda dá tempo de começar. Então, você vai fazer essa listinha de 10 coisas que você não fez ainda, né? Que você ainda precisa concluir. E você vai usar esse finalzinho do ano para poder concluir, portar essa meta em prática. Só que, dessa vez, você vai usar o poder da gratidão, tá? Isso vai te dar um aporte energético, um aporte emocional mais intenso para você tentar alcançar essa meta. Toda vez que a gente alcança uma meta, a gente se sente mais confiante, né? De que a gente pode, tá certo? Só que a melhor maneira é você ir alcançando, aos poucos, né? Metas pequenas. Porque aí você alcança, você se sente um pouquinho mais confiante. Aí você faz a próxima, você se sente um pouco mais confiante. E assim você vai subindo a lista exatamente, Renato, os 10 trabalhos de Hércules. E começa logo pela coisa mais difícil, né? Se a coisa mais difícil para você esse ano foi fazer academia, foi cuidar da sua saúde, bote logo lá na frente. Entendeu? Então, você faça isso. Isso, o exercício que a Honda, ela passa aqui para a gente, ela é assim. Hoje, a gente vai criar, ou amanhã no caso, né? Nós vamos criar uma lista das coisas mais importantes que nós gostaríamos de solucionar na nossa vida. O que é que está pendente? O que você enrolou? Ou postergou? Ou procrastinou até hoje, né? Sabe o que significa procrastinar? Quem sabe o que significa procrastinar aí na sala? Procrastinar. Lucas MMS, você sabe o que é procrastinar? Seja muito bem-vindo. Quem chegou depois, Leonardo Costa, muito prazer. Aham, deixa eu ver. Ninguém sabe. Procrastinar é protelar, exatamente. Protelar, Anderson. É deixar para depois o que você pode fazer agora. A gente adora fazer isso. Brasileiro adora isso, né? Sempre deixar um pouquinho para depois. Pois é. Então, meus amados, o que acontece? Deixar para amanhã, né? Então, o exercício aqui vai ser simplesmente vocês fazerem o seguinte. Nós vamos fazer uma listinha objetivamente, tá? Vamos fazer uma listinha por escrito. Se eu pegar um papelzinho, escrever as três coisas mais importantes que vocês ainda querem fazer esse ano. Que vocês querem solucionar, que vocês querem resolver. E você vai colocar o título dessa lista. Lista de tarefas mágicas. Tá? Então, pega um papelzinho assim, ó. Escreve lista de... Oi, Adriana. Boa noite. E aí você escreve... Cadê a caneta? Você escreve aqui, em cima. Lista de tarefas mágicas. Boa noite para quem está chegando agora. Muito bem-vindo. Se escreve lista de tarefas mágicas. E aqui embaixo você coloca 10 coisas que ainda estão pendentes para 2015. Você queria começar uma dieta no início do ano, mas você não conseguiu? Bote na lista. Você queria abrir seu negócio no início do ano, mas não conseguiu? Bote na lista. Você queria começar aquela dieta, fazer aquela academia, cuidar mais da sua saúde? Bote na lista. Bote todas as coisas que estão pendentes na lista. Ok? Ok, Abel Zilin? Boa noite. Seja bem-vindo. Então, meus queridos. Adriana está compartilhando aqui. Acabei de receber a notificação. Obrigado pela confiança. Por compartilhar a live aqui com seus amigos. Então é o seguinte. O que você vai fazer depois? Você vai escolher 3 dessas coisas mais importantes. 3 dessas coisas mais importantes. E você vai imaginar que você já conseguiu fazer. Que você já conseguiu realizar. Então, se você não conseguiu entrar na academia desde o início do ano, você para amanhã. Coloque isso na sua lista. Se você terminou a lista com as 10 coisas, você para e fala assim. Consegui entrar na academia, equipe Andrade. Consegui cuidar da minha saúde. Aí você se imagina indo para a academia todos os dias ou de 3 em 3 dias. E você, aos poucos, tendo mais saúde no seu corpo. Imagine e visualize. Use o centro da visão para poder enxergar isso. Tá certo? Use o centro da visão para poder enxergar o que você quer. E aí, depois que você visualizar... Não, não, não. Estou no início ainda. Estou no início. Fiquem. Sejam muito bem-vindos. Depois que você visualizar, você vai parar um minuto acreditando que aquilo já foi feito. E você vai sentir uma gratidão por isso. Uma enorme gratidão por isso. Vai exercitar o teu sistema nervoso para sentir uma gratidão muito grande por isso. Gente, essa é a técnica de estimular o sistema nervoso, o cérebro racional. Tem gente que consegue fazer, que vai conseguir amanhã, quando vocês tentarem fazer. Tem gente que vai conseguir, vai pegar as três metas e vai conseguir se visualizar fazendo. Vai conseguir agradecer profundamente por ter conseguido fazer. É possível fazer. Tem todo tipo de pessoas que estão aqui no curso, que estão acompanhando. Tem pessoas em vários estágios diferentes emocionais, tá? Mas, eu vou dizer para vocês que a gente normalmente só consegue fazer esse tipo de coisa quando os nossos outros centros emocionais estão alinhados com a meta. Se você não consegue, se você não tem registros ou se você tem crenças limitantes sobre entrar na academia e ter saúde, você possivelmente não vai conseguir se visualizar. Se você tem crenças limitantes sobre ser bonito fisicamente, sobre ser atraente, sobre ter potencial de sedução, quando você for, tiver com o corpo bem cuidado, você possivelmente não vai conseguir visualizar. Porque nós temos sete centros emocionais que nós vamos estudar no curso, no primeira classe, que é o curso que vai ter dentro do meio do trilho do sucesso. Nós vamos estudar esses sete níveis e os bloqueios que tem neles, relacionados a dinheiro e a sucesso. Então, Nelson e Stefanel, possivelmente quando vocês tentarem visualizar, vocês vão sentir dificuldade. Tem alguém que está aqui no trilho do sucesso? Eu sei que é a Adriana, tá? Tem mais alguém que está acompanhando o curso desde o início que poderia dizer um pouco como é que estão esses exercícios? Estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo agradecer? Diga aí, será que vocês conseguirem me dar um feedback? Oi, Nelson! Boa noite! Gente, hoje eu entrei só para dar um recadinho rápido, tá certo? E hoje o professor trabalhou o dia inteiro corrigindo provas e preparando material e amanhã tem mais. Mas eu sempre tenho que dar uma passadinha aqui para dar um alô para vocês, né, de prática. Mas amanhã a energia vai estar mais em alta, tá bom? Então, deixa eu ver se o pessoal está escrevendo aí. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou continuando, tá? Então, o exercício é basicamente isso. Fazer uma leis com dez coisas pendentes que estão na noite. Boa noite, Márcia! O exercício é fazer uma leis com dez coisas que estão pendentes ainda nesse ano. Escolher três coisas delas e visualizar elas resolvidas, tá? E passar um minuto agradecendo como se ela já tivesse acontecido, Flora Abrão. Boa noite! Passa um minuto vendo como se ela já tivesse agradecido e agradecendo. Obrigado porque eu finalmente consegui ir para a academia. Que felicidade! Então, é o seguinte, a tarefa é essa, mas quando vocês tentarem colocar em prática, talvez, possivelmente, se tivesse as crenças limitantes, como eu já falei, você pode sentir dificuldade. Então, de onde vêm essas crenças limitantes, né? Para quem está chegando agora, seja bem vindo, tá? Faré que está chegando agora, lá no nosso mente, a lista da gratidão diária, pois é. Pelo menos a lista da gratidão diária, né? Já dá para fazer. Então, aí, o que vocês fazem? O que acontece lá no cérebro límbico, né? Lá nós temos o sistema de memórias e temos, aliás, o centro de memórias, que é o hipocampo, né? O hipotálamo. Temos o centro de reações emocionais, onde nós tomamos as decisões. Então, quando você vai, decide entrar em uma academia, né? Você se pergunta, será que eu mereço ter saúde, né? Isso é, lá no inconsciente, ele se pergunta, será que eu mereço realmente ter saúde? Será que eu tenho registro de que eu tenho o direito a ter saúde? Então, se o centro de memórias responde com, olha, tudo bem, você ouviu coisas sobre saúde, pela minha conquista, eu me emocionei muito, pois é. Se você aprendeu, quando você era pequeno, que saúde era uma coisa legal, que era importante, que você tinha que cuidar, que merecia atenção, aí o teu hipocampo responde, olha, pode cuidar da sua saúde, você merece a saúde. E aí, a sua amígdala cerebral, ela dispara no resto do teu sistema nervoso, dispara na sua mente racional a motivação para você conseguir alcançar, seguir a sua meta passo a passo, entendeu? Mas se não tem registros de memória lá no hipocampo, de que você merece ter saúde, de que você merece, porque não é só saúde, né? A saúde, ela vem acompanhada de bem-estar, ela vem acompanhada de sucesso, de uma série de coisas. Então, normalmente, quando um desses pontos estão desequilibrados, você não consegue manter, né? E aí, você não consegue alcançar essa meta, tá bom? E lembrando também que a tarefa hoje é enumerar as dez bênçãos. Quem está no curso desde o início, nós enumeramos dez bênçãos, né? Escrevemos dez coisas pelos quais nós somos graus. Todos os dias pela manhã, nós estamos lendo essa listinha. Assim que a gente acorda, a gente lê a listinha e agradece. E todos os dias pela noite, eu já estou com a minha pedrinha, ó. A Adriana está dizendo que os exercícios de gratidão têm mudado a vida dela diariamente. Parabéns, Adriana! Então, eu já estou aqui com a minha pedrinha. Então, antes de dormir, nós estamos pegando a pedrinha da gratidão, colocando ela na mão. E estamos agradecendo pela melhor coisa que aconteceu hoje no dia. Hoje eu vou agradecer por esse momento aqui, que é sempre um momento de muita felicidade quando eu estou aqui na live. Mesmo estando um pouquinho cansadinho. É sempre bom estar com vocês, tá? Então, é isso. Eu vou deixar meu rapadinho aqui hoje. Eu quero agradecer. Tem alguém que está chegando hoje no trilho do sucesso? Que caiu de periscope nesse trem? Só para eu saber aqui. Deixa eu ter uma ideia aqui. Se eu posso explicar o conceito do curso, né? Porque a maioria dos alunos estão seguindo todos os dias. Deixa eu ver. Tem alguém que está chegando novo hoje? É a primeira vez que está chegando no curso? Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Eu, Flora! Olha só. A Adriana está dizendo que o relacionamento com as pessoas mudou muito. Nós fizemos exercícios, gente, para trabalhar sucesso em vários. Não só na área financeira, não só na área afetiva. Ah, o livro. Muito bem lembrado. Não só na área afetiva, tá? Mas, é... Deixa eu ver. Eu estou com ele aqui no celular. Boa noite para quem está chegando. Marinheiro, first travel. Oh, engenheiro civil Renato. Boa noite, seja bem-vindo. Então, é o seguinte. O livrinho é esse aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Botar aqui na capa. Deixa eu voltar aqui para a capinha dele. Rapidinho, eu já mostro para vocês aqui a capinha. Então, olha só. O trilho do sucesso é o seguinte. Ele é um curso gratuito aqui pelo Periscope, né? É um curso de 28 dias. Então, cada dia tem um desafio. Então, a gente tem um conceito. Márcia, é pelo grupo no Facebook. Quem quiser assistir as lives, as replays dos outros desafios, né? Já foram 18 desafios. Vocês podem acessar meu site aqui. Aqui tem no meu perfil aqui no Periscope. Você acessa leonardo.vc. Lá tem um link para um grupo Facebook. Lá no Facebook tem a replay de todos os desafios, desde o primeiro dia, tá? Tem, inclusive, o cheque mágico, que a Adriana está dizendo que não conseguiu. E, Adriana, abre como se você estivesse vendo a foto do Facebook. Aí você clica com o botão direito do mouse e você consegue baixar. Quem queria ver a capinha do livro, ó, é esse aqui, tá? A magia da Honda Barney. Olha, o Talo Lopes está chegando. Nilson, tudo bem? Boa noite para vocês que chegam. Muito boa noite, Leonardo Costa. Eu sou coach energético. Estou fazendo aqui o curso Trilho do Sucesso que eu estou explicando aqui para todo mundo. Então, nesse Trilho do Sucesso, gente, ele tem um conceito. Que conceito é esse? Todos nós que estamos aqui na sala, estamos num trem que já está seguindo o sucesso. Mas você fala, Léo, mas por que eu não tenho sucesso? Porque, possivelmente, você está indo de passageiro no trem de alguém. Você trabalha numa empresa, né? Possivelmente, às vezes, é uma grande empresa. Começou, já tem alguns minutinhos, Rafa. Mas você assiste a replay com o desafio e eu estou explicando agora o conceito do curso Trilho do Sucesso para quem chegou depois, né? Para a Flória, para o engenheiro e para você também, se você estiver chegando agora, tá? Então, aí. Nós já estamos de passageiro no trem de alguém. Só que a pergunta que eu faço para você, Renato VR, que está chegando agora. Que tal se você pudesse comandar o seu próprio trem, Márcia? Já pensou se você pudesse, Márcia, comandar o seu próprio trem? Seu próprio trem do destino? Porque tem alguém que comanda esse trem, né? Ricardo. Alguém comanda o trem. A empresa não anda sozinha. Não é um computador aqui. Tem alguém que comanda lá na frente. Então, o Geraldo Natal, o Ricardo também que está chegando. Já pensou se vocês pudessem ser donos do destino de vocês e não estar à mercê das decisões dos outros, por exemplo? Da decisão do teu chefe de te dar um aumento ou não? Da decisão da empresa de... Será que é você realmente que vai ocupar aquela vaga? Então, o que você quer fazer? Essa é a pergunta. Queria ganhar dinheiro sem trabalhar. Ricardo, tem maneiras de você ganhar dinheiro sem trabalhar. Só que normalmente, uma delas é ganhar na loteria, outra delas é você investir, né? Mas é uma coisa que eu te digo. Trabalhar é muito bom, cara. Descubra o que você ama. O que você ama fazer. Aquilo que você pode fazer de graça é a sua missão de vida essa. E queira fazer isso. Você vai perceber que você não vai precisar deixar de trabalhar para poder ganhar dinheiro. Aliás, é muito mais divertido quando a gente faz o que ama e ganha bem. Porque normalmente, quando a gente faz o que a gente ama, a gente ganha bem. Pois é, dormir. Dormir é muito bom também. Mas, às vezes, ficar acordado também é muito bom também para curtir a vida, para aproveitar. Se, às vezes, a gente tem uma vontade de dormir muito grande, é porque tem alguma coisa que talvez a gente precisa rever no nosso emocional e que a gente pode rever. Eu fiz um curso chamado Jornada do Herói, que a gente mexeu com essas emoções, tá? Então, voltando para o treino e o sucesso. Cada dia, a gente está seguindo, minha gente. Passando por um vagãozinho do trem. Então, a gente começou lá no... O trem tem 28 vagões. A gente começou no último vagão, né? Então, cada dia a gente está passando por um vagãozinho. Hoje foi o 18º vagão. 18º desafio. Então, cada vagãozinho que a gente está passando, a gente vai vencendo um desafio emocional. A gente vai programando a nossa mente. E cada vagão que a gente está passando, a gente está chegando mais perto do vagão do magnista. Do vagão dos magnatas, né? Todo mundo quer chegar no vagão dos magnatas, né, Adriano? Então, quando você chegar no vagão dos magnatas, vai ter lá uma... Você vai poder controlar o seu próprio trem, tá certo? Então, faltam 10. Pois é. Então, só com esses exercícios emocionais, simples, para o cérebro racional, tem pessoas que vão conseguir chegar no vagão dos magnatas. Mas algumas pessoas não vão conseguir por conta das crenças limitantes muito fortes. O que você aprendeu sobre dinheiro? Dinheiro é certo? Dinheiro não é certo? Ganhar dinheiro é pecado? Ganhar dinheiro não é pecado? Você merece realmente ganhar dinheiro? Então, para quem tem esses bloqueios emocionais, quem trabalha muito, não consegue tirar férias, dentro do trilho do sucesso, vai ter uma formação específica, chamado primeira classe. Que tal se você viajasse nesse trem de primeira classe, hein? Acesso garantido para o vagão do maquinista, o vagão dos magnatas. Então, esse é o conceito do trem. E esse vagão, esse primeira classe, vão ser os sete últimos vagões do trem, que são vagões muito importantes. Você vai poder viajar de primeira classe, Fred Mercury, que está chegando aqui agora. Tá certo? Bimbalani também está chegando aqui. Bom encontrar com vocês. Tá certo? Então, aí, esse treinamento vai ser um treinamento exclusivo. Enfim, eu vou abrir vagas, vou colocar as condições, todas as vantagens. Tem vários bônus aqui que eu estou preparando para vocês. Vai ter curso de férias. Ah, estou falando demais. Surpresa, surpresa. Como diz o meu amigo Nando Fotógrafo, bomba, bomba, bomba. Essa semana, vamos abrir as vagas para o primeira classe. Quer viajar de classe executiva no trilho do sucesso? Primeira classe. Está chegando o dia, Adriana. Então, se você tem crenças limitantes em relação ao dinheiro, não conseguiu, gente, teve gente, a gente rosa, boa noite, teve gente no trilho do sucesso que parou no quinto vagão, que não conseguiu nem continuar. Crenças limitantes sobre dinheiro, sobre sucesso. Porque quando você começa a trabalhar com gratidão, tem o inconsciente que fala assim, opa, o que será que a Edith Rosa está querendo ter sucesso na vida? O que será que a Adriana está querendo ter sucesso na vida? O que será que Flora está querendo ter sucesso na vida? O que será que... Oi, tudo bom? Então, ele olha assim, não, será que a Adriana merece ter sucesso na vida? Será que a Edith Rosa merece ter sucesso? Então, se tem registros que autorizam que você tenha sucesso na vida, você vai conseguir fazer os exercícios. Mas se tem registros que falam o contrário sobre dinheiro, muito possivelmente vai disparar uma reação emocional que você vai parar, que você vai parar os exercícios, não vai conseguir continuar. Então, para quem tiver com essas dificuldades, com essas questões, vai ter o Primeira Classe, que está sendo preparado com muito amor, com muito carinho. Bom, vou precisar encerrar a live, está um pouco tarde. Hoje foi uma jornada de atendimento enorme. Mais uma vez, parabéns por você que escolheu fazer atendimento pessoal. Obrigado, parabéns pela coragem, gente. É realmente algo que me inspira a ver a coragem dos meus coaches aqui que tiveram comigo hoje. Obrigado, obrigado. Assim, se vocês estiverem aí na sala, tá? Obrigado, parabéns. A gente está seguindo. Tá bom? Quem está nas listas lá, antes do Natal, vai ter... Olha, daqui a três dias, eu vou abrir as inscrições para a última semana de atendimento. E para quem já fez atendimento e para quem está inscrito lá nas listas, eu vou ofertar mais uma vez os atendimentos com desconto. Não vai ter mais aquele descontão. Que desconto bom! Nossa Senhora, foi bom demais, hein? Fiquei muito feliz por quem pôde aproveitar. Mas vai ter desconto também. Não se preocupe que a gente sempre... Eu sempre trabalho com uma margem em datas especiais para quem está nas listas, enfim, tá bom? Sempre tem essas vantagens. Ô, Edith Rosa, tem o tempo certo. Não se preocupe. Não se preocupe. Tá bom? As coisas sempre têm o tempo certo. Então, meus amados, eu quero deixar um beijo para vocês aqui e agradecer a presença. E hoje, nós vamos terminar... Hoje... Quem que vai falar a palavra de hoje? Hoje o poder da palavra está com vocês. Pretinho Sanfona, boa noite! Hoje, quem vai... A gente sempre termina a live, para quem está acompanhando aqui, nós sempre terminamos a live com uma palavra motivadora. Então, qual é a palavra que te motiva? Quem vai escrever primeiramente a palavra? A palavra que é a primeira pessoa a escrever, todos nós vamos compartilhar aqui no Periscope, vamos compartilhar no Twitter. Oi, Pretinho! Chegou no finalzinho, mas, ó, pega a replay, tá? Que hoje tem uma dica, uma tarefa, um desafio para você fazer, para você conseguir fazer coisas que você gostaria de ter feito esse ano, mas que você não fez ainda. Persistência é a palavra de ordem do dia. Então, todo mundo... Obrigado, Adriana. Persistência para você. Todo mundo vai compartilhar agora persistência, tá? Edith Rosa, e eu vou desejando persistência para vocês, agradecendo a participação na live. Persistência, Edith Rosa, para todos nós, né? Persistência é a alma do sucesso. Quem mais vai compartilhar persistência aqui conosco todos? Podem compartilhar no Twitter, se vocês quiserem, no Facebook, tá? Persistência. Persistência é importante. Importante. Deixa eu ver... Quem mais vai compartilhar persistência? André L. L. Fariun, deixa eu ver... Bom, então eu desejo persistência. Todo mundo está escrevendo agora, ó. Aquele que persevera até o fim, com certeza será salvo, principalmente engenheiro civil, de si mesmo. Principalmente dos monstros que moram lá dentro da gente, né? Que a gente precisa aprender a domá-los, a entendê-los, ou até abraçá-los, né? Por que não? Abraçá-los, apaziguá-los, entrar em paz com eles, né? Para que a gente possa seguir a nossa vida da maneira mais tranquila possível, tá bom? Então, eu vou deixar um beijo para vocês aqui, desejar persistência aqui para todo mundo. Obrigado, não só persistência, mas também gratidão profunda por todos os corações e os que estão saindo aqui. Andriele, vale, persistência para você, Andriele. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado por todas as pessoas que estão aqui, que... Igo, Valtemi, Massa, Vobenina, Edith, Márcio, Oliveira, Sibeli, Adriana, Souza, Diego, Salles, Santiago, Renata, André, e mais três espectadores. Obrigado por terem vindo. O Epoch chegou aqui agora, 19.66. Obrigado, obrigada, obrigada. Muita gratidão, tá bom? E persistência para todos vocês. Beijo grande, amanhã, à noite, eu estou aqui, nesse mesmo horário, amanhã a gente vai para a 19ª tarefa do Trilho do Sucesso, e eu convido você, se você quiser ainda acompanhar, dá para... Me segue aqui no Periscope, pega o bonequinho, um abraço aqui, Igor, Igor, um abraço para você, Igor, por que não um abraço para você? Tá bom? Então fique com Deus, beijo grande, bom descanso para vocês também, e sejam bem-vindos, ao Trilho do Sucesso, quem chegou aqui agora ainda dá tempo de pegar o finalzinho, tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus, e até amanhã!